Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, boa tarde, hoje é segunda-feira, fique por dentro das principais notícias do dia na primeira edição do Boletim TV Universo Desde as primeiras horas da madrugada, agentes do BOP, policiais da elite da PM Fluminense atuam nas comunidades da Nova Holanda e Parque União, localizadas no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro A PM informou no início da manhã que um homem morreu e outro ficou ferido após troca de tiros Vídeos nas redes sociais mostram a circulação dos policiais nas ruas das duas comunidades A operação é uma resposta ao assassinato do cabo Vitor Hugo Lustosa Barros Ele estava em patrulha na Avenida Brasil no sábado e foi atingido na perna por bandidos que passaram num carro branco atirando Vitor Hugo ingressou na corporação em 2011 e era lotado na unidade de polícia pacificadora do Salgueiro e deixou uma filha Por conta da atividade policial, o funcionamento de escolas e unidades de saúde das duas comunidades ficaram prejudicados Profissionais de educação do município de Niterói realizaram uma manifestação pela manhã nas principais vias da cidade até chegarem à porta da prefeitura no centro O acesso à Ponte Rio Niterói pela Avenida Jansen de Melo chegou a ser fechado O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação pede pela mudança na nomenclatura do cargo de merendeira para cozinheiros escolares e cargo horário de trabalho de 30 horas semanais Eles reivindicam também melhores condições de trabalho E assim completamos a primeira edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Lá você vai encontrar as principais informações do Rio e do Grande Rio Eu volto logo mais à noite para atualizar tudo o que acontece em nossa região Tenham todos uma boa tarde Tchau